Oi galerinha bonita, grande abraço para todo mundo, dê like, se inscreva no canal Brasil Ximenez, eu sou o Júnior Ximenez, do canal eclético Brasil Ximenez, aqui a gente toca em todos os assuntos, eu acho muito interessante e importante esse desejo que algumas pessoas têm de ajudar as outras, é interessante, importante e significativo e logicamente que as pessoas que têm vontade de ajudar e que buscam ajudar umas às outras de alguma forma, elas têm um retorno, porque a lei do retorno existe, se você buscar atrapalhar, você será atrapalhado, se você amar, você será amado, se você odiar, você vai ter o ódio de volta, se você ajudar, você vai ser ajudado, então eu admiro aqueles que fazem tutoriais mostrando, tirando nossas dúvidas com relação ao celular, às vezes que a gente não sabe mexer, uma câmera, enfim, um aplicativo, essas coisas, eu acho isso tudo isso magnífico, eu dou like para todas essas pessoas, eu gosto disso, então as pessoas que são vocacionadas para o bem, elas, tudo que fazem, elas dão vontade de dividir, de mostrar ao mundo, ah, se o mundo sentisse esse magnífico bem-estar que eu estou sentindo, essa magnífica sensação de gostosa, de estar bem, de estar feliz, eu quero dividir com as pessoas, eu quero mostrar às pessoas, são pessoas vocacionadas para o bem, são anjos em vida, anjos na terra, são pessoas vivas que estão aqui, os anjos não estão mortos, como muitos pensam, estão vivos e mais vivos do que nunca, existem muitos, né, é quando eles expressam, quando eles levam adiante qualquer ato benevolente, qualquer coisa interessante, para todos que fazem tutoriais nos explicando, isso também é ato angelical, tá, alguém pode dizer, ah, mas ele está ganhando no canal dele, é uma troca-vida, meu amigo, tu deu, tu vem, tá, então a gente não deve estar preocupado com o que a pessoa vai receber, porque está dando o que é bonito, o que é belo, não, vamos agradecer e até ajudar a fortalecer essas pessoas, porque nós, de alguma forma, também seremos beneficiados, quando nós estendemos o que é benevolente, o que constrói, o que edifica, o que ajuda. Bom, e bem, então o KineMaster é um editor de primeira, e aqui eu não estou mudando de assunto, porque eu quero falar que eu, para comprar o KineMaster, eu tive que ver tutoriais, de vários canais, de pessoas aí, dei like também para ajudar, porque dá trabalho fazer vídeo, muita gente vê um vídeo de dois, três minutos, acha que, pronto, viu, ali vai dar um trabalho danado, mas tudo bem, quem gosta faz com prazer, é problema ou é solução de quem gosta, eu, por exemplo, gosto, me sinto muito bem, às vezes fico até de madrugada editando vídeo. KineMaster, para alguém que quer perguntar, eu antes tinha outro editor, então um filho meu me disse, pai tem um editor chamado KineMaster, cara, eu aprendi muito rápido, mexer no KineMaster, é uma maravilha, e eu antes tinha o que era a versão não paga, né, mas é cheio de limitações, então eu paguei, eu acho que em torno de 140 reais, ou é 120, quando ele estava, comprei, aí todo ano eu compro, tá, quando ele começa a ter as falhas, eu vou olhar, eu preciso pagar o KineMaster, aí pago, e tem me dado muito bem, e eu acho que não só o KineMaster, mas todos os aplicativos, que de fato servem pra nós, a gente tem que pagar, porque dá trabalho, não é de graça, os caras tiram o tempo dele, os caras usam a inteligência pra fazer, então não custa nada a gente dar uma contribuição pagando, eu pago 140, ou é 120, não tô, me perdoe, eu não estou lembrado quanto eu pago no KineMaster, e vale a pena, porque realmente é um editor espetacular, eu adoro o KineMaster, adoro tudo que ele tem, um abraço, Sunil Ximenez, dê like, olha, de reportagem, de notícia, de humor, de mensagem, e enfim, de opiniões, e eclético, esse é o canal Brasil Ximenez, que Deus te abençoe, até a próxima, tchau, tchau, ah, se inscreva no canal, me ajuda aí.